Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de unboxing. Hoje é dia de fazer com vocês um unboxing de uma comprinha que eu fiz na Amazon. Eu resolvi comprar uns livrinhos da série Outlander, né? Porque a editora Arqueiro tá publicando agora em volume único, com a capa da série. Eu não gosto quando muda as capas originais. Não comprei todos, porque eles são muito caros. Então eu fiquei de olho. Quando teve uma promoção boa, eu coloquei nos carrinhos. E como eu já ia fazer uma compinha grande, né? Eu resolvi comprar alguns livrinhos que já estavam, assim, na minha wishlist há um tempo. E no momento que eu fui comprar, estava com um preço interessante. Então eu resolvi comprá-los. E aí o resultado foi essa caixinha imensa. Agora eu vou ter que ficar até a Black Friday sem comprar livros. E eu resolvi trazer o unboxing aqui pra vocês, porque eu sei que vocês adoram quando eu trago unboxing. Então já deixa o seu like aí. E se você é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Então vamos abrir aqui essa caixinha imensa. Eu diminui muito a minha compulsão por comprar livros. O ano passado eu fiquei sem comprar nenhum livro. Esse ano eu tenho comprado um ou outro nos meses, que vocês têm acompanhado aí. Tenho ido mais em seba, assim. Mas, nossa, que saudade. Que saudade, olha, de tirar esse papelzinho aqui, gente. Que saudade de abrir uma caixa inteirinha de livros. Então deixa eu começar aqui, ó. O primeiro que eu tô vendo aqui é esse livrinho aqui do Game of Thrones. Porque vocês já devem saber, mas eu coleciono os livros dessa série, os livros do George Martin. E aqui é uma edição ilustrada do primeiro volume. Nossa, eu gostaria muito que a Leia trouxesse todos os livros desse jeito. Mas não sei se eles vão trazer, porque já tem um tempinho que esse aqui foi lançado. E agora ele tava num precinho legal. É uma edição capa dura. Primeiro que as pessoas estavam mostrando nos vídeos, essa edição tava muito linda. E eu tô afim de reler os livros, porque eu não li o quarto e o quinto. Então eu resolvi, ah, acho que eu vou ler tudo de novo. Então eu vou ler o primeiro volume nessa edição aqui, lindíssima. A capa tá assim, olha que lombada linda. O livro tá bem mais grossinho do que o normal, né? Gente, tá um mapa colorido. Eu sou viciada quando tem mapa nos livros, gente. Olha, gente, as ilustrações são coloridas. A diagramação, ela tá boa, assim. O espaçamento tá bom. Mas a letrinha não é aquela coisa enorme, não. É uma letra confortável, mas não é grande, assim, não. Tem muitas imagens, tá vendo? Nossa, realmente é muito lindo. Vou folhear, assim, um pouquinho pra vocês, mas eu acho que não vai dar pra vocês verem muitas ilustrações, não. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando todos os detalhes dessa edição. Aí vocês me falam aí nos comentários se vocês querem ou não. Aí depois, tem um livrinho aqui, que não é meu. Então eu não vou abrir, que é da minha mãe. Pediu pra comprar pra ela. Chama Era no Seis, da Maria José Dupré. Parece que é uma história triste, sobre uma família muito pobre. E então é uma história de superação. Eu provavelmente vou ler, porque ela falou muito bem desse livro. E ele é bem fininho, ó, tá vendo? Então eu não vou abrir, porque eu vou deixar ela ter o gostinho de abrir um livrinho novo, né? Aí depois veio outra coisa do Game of Thrones que eu comprei aqui. Que foi o Banquete de Gelo e Fogo. E esse aqui é um livrinho de receitas do Game of Thrones, gente. Tem coisa melhor? E ele foi escrito por duas mulheres, pela Chelsea e a Sarine. E teve uma introdução do George Martin, então ele autorizou a publicação desse livro. Então eu tô super curiosa e espero que algumas das receitas que tenham aqui desse livro sejam fáceis de fazer e com produtos, assim, fáceis de encontrar aqui, né? É um livrinho também de capa dura, tá, gente? Ele é fininho, eu achava que ele era bem mais grossinho. Parece que ele é colorido, tá? Aqui tem o somário, vamos ver aqui uma introduçãozinha. Ah, a primeira receita aqui, ó. É colorido, tá? Com uma folha... Ai, maravilhosa. Ai, aquelas folhas gostosas de passar a mão lisinhas, sabe? Ele é bem lustrado, tá vendo? Tem as receitinhas. É pra quem gosta de cozinhar ou quem gosta de ter na coleção, né, do Game of Thrones. Tá aí um bom livrinho pra vocês. Agora eu peguei esse livrinho aqui, ó, que é os Diários de Carrie. Acho que eu paguei R$39, um negócio assim, eu achei bem caro. Por quê, gente, que eu comprei esse livro? Porque eu tenho volume 2, porque eu sou dessas. Às vezes eu vou num sebo, algum lugar, aí tá um livro muito barato, R$5,00, eu vou e compro, na hora que eu chego em casa eu descubro que é o segundo volume. E aí eu tava de ano comprar esse livro porque ele tava muito caro, mas aí eu resolvi comprar, porque eu tô doida pra ler. a série, né, porque essa série aqui é do Sex and the City. E é bem bonito, olha, nossa, ele é todo metalizado. Gostei da edição, pelo menos valeu a pena, né? A diagramação é gostosinha, é tipo o do segundo volume mesmo, edição simplesinha. Mas agora, finalmente, gente, eu vou poder ler esse livro. Vem agora, gente, finalmente o meu Outlander. Mas tá tudo fora de ordem, mas tudo bem. Eu comprei, gente, os Outlander, acho que até os 5. Eu comprei o volume 3, aí eu comprei a parte 1 e a parte 2 do volume 3. A parte 1 ainda não chegou porque era outra loja que tava vendendo dentro da Amazon. A Amazon mesmo já tinha esgotado. Não vai aparecer nesse vídeo, mas fiquem sabendo que eu comprei ele também. Essa série aqui, ela é muito boa. Eu já li o primeiro volume e eu tô super afim de já emendar no segundo. Faz muito tempo que uma série, assim, não me causa aquele negócio de, nossa, eu preciso de ler tudo. Então eu comprei aqui, ó, terceiro volume, parte 2, quarto volume, parte 1, volume 4, parte 2. E, gente, olha essas capas, gente, fala sério. Essas capas são muito bonitas, né? Nossa, eu simplesmente adoro as capas dessa série. E esse aqui é o volume 5, parte 1. Eu não comprei o volume 5, parte 2 e nem o sexto livro porque tava o olho da cara. Depois eu compro o resto conforme eu vou lendo. Agora vou mostrar o restante. Eu resolvi comprar esse daqui que tava, gente, muito barato. Tava 15 reais. Um Planeta em Seu Giro Veloz. Que é o terceiro volume daquela série que eu li e fiz resenha pra vocês, a dobra do tempo. Então, algumas pessoas até me perguntaram se eu ia continuar lendo a série e tal. E sim, vou continuar lendo a série. Então eles já lançaram esse terceiro volume. Então eu resolvi comprar porque tava baratinho. É uma série que tem 5 volumes. E, gente, a HarperCollins tá fazendo um trabalho tão lindo nessa série. E a diagramação desse livrinho tá muito boa de ler. Você lê rapidinho. E é uma história infantil juvenil bem fofinha. Se você gosta desse tipo de série, eu recomendo pra vocês. E assista o vídeo. Vou deixar o link do vídeo da primeira resenha pra caso vocês se interessarem em fazer essa leitura. Então aguardem aí, ó, que eu vou fazer uma prioridade de ler esse terceiro volume pra trazer a resenha pra vocês logo. Aí depois, esse também, gente, eu não vou abrir. Esse negócio de abrir mangá é um pouco complicado. Porque vai ficando na estante, pode estragar, porque não tem orelha. Então eu não vou abrir. O que que eu fiz? Eu aproveitei e comprei uma série de mangá que eu tô lendo há um tempinho já. Só que eu não tinha o restante dos volumes. Aí eu fico nessa, né? Aí eu vou ler esse, mas aí eu não vou ter mais pra ler. Então eu resolvi comprar tudo de uma vez, que é mangá, é bem baratinho. Aí eu comprei o restante da série Parasite. Que eu tô lendo essa série e eu gosto bastante. Que é de invasão alienígena, eles entram no corpo dos humanos. E é muito interessante essa série e eu quero muito acabar de ler. Só que na Amazon não tinha o volume 10. Então, tipo, eu tô frustrada, tá esgotado há muito tempo, desde o ano passado. Então eu vou ter que dar uma rodada aí no C, porque só vai faltar o volume 10 pra mim completar essa série. Mas aí eu comprei, ó, o quinto volume, o sexto volume, o sétimo volume, o oitavo volume e o nono volume. E agora eu vou poder ler assim, ó, sem muitas restrições. Porque agora eu tenho o restante da série. Só quando eu ler o volume 9, que eu vou ficar com um pezinho no coração se eu não tiver o 10. Mas eu ainda vou arrumar esse décimo volume logo. É uma série bem legal, tá, gente? Pra quem curte mangá, eu acho ela bem interessante. Ela é bem louca, mas eu gosto bastante. Quando eu terminar de ler, eu trago um vídeo resenha pra vocês sobre a série, indicação pra vocês. Depois eu comprei esse livro aqui, ó, que é Electro Dreams, do Philip K. Dick. Eu queria muito, muito esse livro há um tempinho já. Porque eu assisti o primeiro episódio da série lá no Amazon Prime e eu gostei. Só que eu fiquei assim, ah, gente, tem livro. Então, tipo, eu fiquei, ah, não vou. Vou ler e vou assistir a série. Aí eu até pensei, porque esse livro aqui, eles são contos. Então, cada conto é um episódio. Então, eu devo ler o conto, assistir o episódio. E eu fiquei muito feliz com a chegada desse livro, gente. Porque, olha, eu vou abrir aqui pra vocês. Vocês vão ficar de cara com a capa desse livro. É muito linda! Ela vem com essa cinta aqui, né? Acho que é cinta que fala. Da série, ó, com a capa da série. Que também acho bem legal. Mas, gente, olha isso daqui. Sem essa cinta. Olha essa capa. Que coisa louca. E tá aqui, ó. Sonhos elétricos. É como se fosse um adesivo aqui colado. E eu tô chocada com a finura desse livro. Olha, gente, como é fino. 236 páginas, bem fininho. E esse aqui vai ser quase uma prioridade. Só não sei quando eu vou acabar de ler. Porque eu vou fazer desse jeito. Vou ler um conto, assistir um episódio. Então, não sei. Vou trazer vídeo aqui pra vocês. Eu tô, gente, apaixonada por esse livro. Aí, influenciada por vocês. Eu comprei o segundo volume de uma série. Porque quando eu postei que eu comprei o primeiro volume. Muita gente veio me procurar. Gente nos comentários. Falaram, nossa, essa série é maravilhosa. Não sei o que, papapá. Aí, eu falei, tá. Vou ler o primeiro livro. O que que vai acontecer? Eu vou ficar com vontade de ler o segundo livro. Então, já risquei, tá? Tô confiando em vocês. E comprei o segundo volume da série Night Hunters. O segundo volume é Com Pé na Sepultura. Olha, gente. Tô confiando em vocês. Porque vocês falaram que essa série é muito boa. Mas eu dei uma olhada lá na Amazon. É um livro que tem uma pontuação bem alta. Então, realmente, parece que ela é bem legal. E eu achei interessante que essa capa aqui, parece que ela tem um díter. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ela é metalizada, gente. Olha que lindo. O meu primeiro volume não é metalizado, assim. De vocês, é tudo metalizado? Nossa. Mas eu também comprei no Sebo, né? Então, não sei. Se foi perdendo com o tempo. Sei lá. Achei muito linda esse jeito aqui, metalizado, da capa. E espero gostar dessa série. Eu tô lendo agora aquele da série Irmandade da Água Negra. O Amante Sombrio. Então, assim que eu terminar ele, eu devo já pegar o primeiro volume dessa série aqui. E aí, eu trago o resenho pra vocês e falo o que que eu achei. Mas, nossa. Achei legal. Gente, adora o livro que tem esses brilhos, assim. E, gente. Agora eu vou mostrar o último volume, tá? Finalmente. O último livrinho que eu comprei nessa comprinha. É o mesmo caso que aconteceu comigo do livro do Sex and the City. Eu comprei o segundo volume e depois que eu descobri que era o segundo volume. Comprei esse livrinho aqui, ó. Tempos dos Anjos, da Anne Rice. É uma série que tem dois volumes. Eu comprei o segundo volume, não é mesmo? Então, tava baratinho. Tava 10 reais. E eu não sabia, gente. Mas ele é bem mais grosso do que o segundo. O segundo é uma finura danada. Vocês conhecem essa série? Tempos dos Anjos, da Anne Rice. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre essa série. Mas eu acho essa capa linda, olha. E, gente, uma coisa. Os livros da Anne Rice, o que me irrita é isso aqui, ó. É página branca, entendeu? Eu não gosto disso daqui. Mas pelo menos a diagramação, o espaçamento tá bom. Mas vamos ver o que eu vou achar dessa sériezinha aqui. Eu adoro a Anne Rice. E aí, gente? Foi isso. Isso tudo que eu comprei. Agora eu vou ter que ficar anos pagando boleto, né? Mas tudo bem. Então, espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. E deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa minha compra. Quais livrinhos aqui vocês querem que eu leia primeiro. Que livrinho que você ficou com vontade de ler. Ou que você já leu, já gostou e me indica. Pra passar na frente dos outros. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela. E abaixo na descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram. Que é a rede social que eu mais uso. E a rede social que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então não deixe de conferir. E claro, se é novo aqui no canal. Bora se inscrever e ativar as notificações. Para sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo.